Como é que eu posso desistir Se quem na cruz morreu por mim Me deu a sua força Me deu o seu Espírito Me encheu de esperança Como é que eu posso duvidar Se quem tomou o meu lugar Me deu a sua força Me deu o seu Espírito Me encheu de esperança Faz assim, solta a voz Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que vier Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que vier Haja o que houver Em Deus eu vencerei Solta a voz Como é que eu posso desistir Como é que eu posso desistir Se quem na cruz morreu por mim Se quem na cruz morreu por mim Me deu a sua força Me deu a sua força Me deu o seu Espírito Me encheu de esperança Me encheu de esperança Como é que eu posso duvidar Como é que eu posso duvidar Se quem tomou o meu lugar Se quem tomou o meu lugar Me deu a sua força Me deu a sua força Me deu o seu Espírito Me encheu de esperança As mãos assim Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que vier Haja o que houver Em Deus eu vencerei Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que vier Haja o que houver Em Deus eu vencerei Vou confiar em Deus Fazer cinco segundos Soltando voz Vou me valer de Deus E venha o que vier Haja o que houver Pode ser mais forte Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que vier Haja o que houver Em Deus eu vencerei Você vê assim? Em Deus eu vencerei Eu vencerei Em Deus eu vencerei Eu vencerei Amém.